Antigamente eu pensei que eras para mim Mas agora eu já sei que só estáveis a mentir Se eu falo a verdade vais desmentir Porque o que sei na verdade só sabes mentir Tu eras meu amor Sentia e sentia muita dor Mas agora acabou, tudo o que eu sentia passou Mas agora acabou, por isso eu quero dizer Não te quero mais Não quero problema Não te quero mais Amor para ti já saiu de mim Só porque eu já tinha, tu já eras minha Mas depois que tudo baixou, você passou Agora que eu tenho novamente Você quer voltar, não quero problema Tu eras meu amor Sentia e sentia muita dor Mas agora acabou, tudo o que eu sentia passou Mas agora acabou, por isso eu quero dizer Não te quero mais Não te quero mais Não quero problema Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Amor para ti já saiu de mim Não te quero mais Não te quero mais Não quero problema Não te quero mais Não te quero mais Amor para ti já saiu de mim Só porque eu já tinha, tu já eras minha Mãe de voz que tudo baixou, você vazou Só porque eu já tinha, tu já eras minha Mãe de voz que tudo baixou